Música Pois é, o Papo Sem Compromisso de hoje é com uma, posso me dizer assim, uma colega, ex-colega da juventude e antes de começar a gravação, a gente já fez assim um flashback bem gostoso, estou falando da professora de educação física, Maristina Oliveira Alves Andrade. Maristina, eu lembro você cantando, eu lembro você competindo, vamos contar um pouquinho do início ali, a Maristina que começou estudando ali no Antônio Olímpio, vamos fazer esse, esse, essa bate-bola, essa trajetória. Esse caminhozinho aí que... Eu queria agradecer a presença aqui, Rose, o convite a todos os telespectadores da TVB. É muito legal, eu sou muito saudosista, eu gosto muito de relembrar essa época da nossa história, porque foi uma história que marcou o Barretos, nós somos uma geração que todos, nós vivíamos juntos, não existia essa separação, né? O mais rico, o mais pobre, éramos todos iguais. Perante a sociedade, lógico, tinha alguns que tinham mais posses financeiras, mas o carinho, o carisma, tanto que a nossa amizade da época de escola, desde lá de 70, nós continuamos amigos até hoje. Vamos falar que um amigo, inclusive, conhecido, muito conhecido em Barretos, que é um amicíssimo seu, e que vocês formaram ali junto ali no vocacional, que é o Arnalta Del Campos. Nossa, meu grande amigo, parceiro, companheiro, nós vivemos momentos hilários juntos, passamos por situações dificílimas, situações engraçadas, ele começou ali junto com a gente, o Drops. E ele já era irreverente naquela época. A vida inteira, a vida inteira, vivi com o Arnaldo, vivo até hoje, né? Temos uma amizade muito legal, muito bacana. E você me contou que você, junto com ele, ou com ele, você fazia o Drops também, né? Foi ali que ele começou, já. É, ali ele começou, já escreveu o Drops, sabor Barretos, né? E nós ajudávamos nas fofocas, nos lances, porque nós éramos muito novos, né? Assistente da Inágua! A turma toda ali, porque nós éramos muito novos, né? Fazíamos o ensino médio ainda, estávamos naquela fase, assim, era uma época que estava final dos anos 80, comecinho dos anos 80, quer dizer... Fervendo! Fervendo, querendo o pessoal que já querendo diretas, aquela coisa, né? E nós já estávamos, já numa fase, nós somos da década de 60, né? Na efervescência da coisa. Então, era muito legal, foi muito legal, foi uma fase, a gente tem a nossa amizade, não só com o Arnaldo, mas com muitas pessoas aqui em Barretos. Não dá para citar todo mundo que vai esquecer. Mas, assim, nós somos amigos até hoje, tanto que nós temos uma turma que formou em 77, no Antônio Límpio, nós fizemos o primeiro encontro o ano passado, já estamos com o nosso segundo encontro. Eu vi as fotos. Eu vi as fotos, já estamos com o nosso segundo encontro marcado para janeiro de 2014, já com 38 pessoas confirmadas para o encontro. Que bacana, é saudosista! É, pessoas que a gente não via há 30, 35 anos, né? Que mudaram daqui, mudaram de vida. Maristina, mas você continua a mesma de anos atrás, assim, o mesmo pico, a mesma energia, a mesma contagiando a todo mundo à sua volta. Você sempre foi assim? É, é lógico. Que eu a conheço, claro, entre os altos e baixos, ponto. É. Alto astral. Sempre, 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 estou sempre sorrindo, dizem que a minha marca é o meu sorriso, né? E é, sem dúvida. É, sempre gostei muito de brincar, tenho o meu lado muito sério também, né? Claro, no momento que precisa. Mas, é muito gostoso isso. E a coisa mais gostosa que tem é você encontrar com as pessoas e saber assim, nossa, eu fui seu aluno. Encontrei com o Valtinho semana passada, ele olhou para mim e falou assim, eu fui seu aluno lá no Benedito Realinho do Correia. Eu falei, nossa... Você cresceu, hein, cara? Faz tempo. Não faz muito tempo. Maristina, você é professor de educação física, todo mundo sabe disso, mas você foi atleta. É. Você viveu os Jogos da Primavera. Muitos jogos regionais. Nós somos de uma geração que nós praticávamos muito esporte. À época, o Antônio Olímpio, que tinha como diretor o saudoso o professor José Carlos Teixeira, ele incentivava muito a gente praticar esporte, né? Tinha a professora Cidinha Boro, a professora Elzinha, o professor Dilo, a professora Júlia. Que moça. Nós éramos assim. E eles incentivavam muito a gente a praticar esporte. E todos nós praticávamos todos os esportes. Não era específico. E tinha uma equipe de natação que treinava no Grêmio, na época, com o professor Portioli. Nossa, que delícia. Com o Luiz Carlos Roxo, com o professor Beto Gonçalves. E era uma equipe que estava aí. Tanto que teve meninos que cresceram muito, que foi a Renata, os Roquetes, né? A Fernanda, a Flávia, a Marici, a Ana Lúcia Jorge, eu, a Laura Wilma, a Ana Cláudia, Renata Monsef, Davi Roquete. Era uma turma. O Edivaldo Volpe. Olha, e tem uma cabeça, hein? Com o Valtinho, que foi secretário de esportes do município. Então, nós éramos assim, uma turma muito legal. E nós treinávamos mesmo, né? Era um momento de encontro, né? Era sair da escola, ir para o Grêmio treinar e depois ir para o pão doce e comer o misto quente, né? Era uma rotina saborosa, né? Era muito gostoso. Bacana. E você trouxe muitos troféus, muitos medalhas. Trouxemos, trouxemos. Jogos da Primavera, vivemos assim, a época áurea com o professor Sidney Coutrin, o professor Chuvisco, o nosso Caxambu, né? Nossa, quanta gente boa. Nosso Caxambu e muito, o professor Hércules Brasolim, já falecido também. Um pessoal, assim, que trouxe Jogos da Primavera, que parece que agora, esse ano, está voltando, né? Que eu acho fantástico. Nós vivemos altos tempos. Eu fui atleta e depois trabalhei como professora, né? Eu te fiz uma pergunta antes da gente começar a gravar. Se você já tinha sido convidada ou já foi candidata rainha da FES do Pico, você sempre foi uma mulher muito bonita, muito exuberante. Não, mas foi mini rainha. Conta isso para a gente. Em 1972. Em 1972. No concurso da Rainha do Peão, do qual a Maria Alice Oliveira, que por sinal é meio parente nossa, foi a rainha. A cada entrada de uma candidata, entrava uma mini candidata, né? E aí eu, Elisa Palma da Rocha, também estávamos nessa época. Foi muito legal. E foi um momento único, né? Desfiles, porque naquela época o concurso da rainha tinha um enfoque diferenciado, né? Era uma coisa bem diferenciada e existiu o desfile, né? O desfile da Festa do Peão, o desfile de aniversário da cidade que deixava... Envolvia, né? Envolvia. Barretos inteiro parava. Era uma coisa muito bacana. Era louco, viu? Só quem viveu sabe. É, eu tinha 72, eu tinha 8 anos de idade. Mamãe de dois filhões, é um casal, né? É um casal. Pedro e Júlia, né? O Pedro que está agora... Quem puxou mais a mamãe, Maristina? Quem mais parece assim com você? Mas diz que os filhos ficam totalmente diferentes de mim, né? É, dizem que o Pedro parece... Os filhos meus são totalmente diferentes de mim. Os seus também? É, são. O Pedro parece um pouco, os dois têm o mesmo... Nós temos o mesmo tipo de olho, né? Meio puxadinho. O Pedro agora já está partindo já para apestar vestibular. A Júlia está... Mas eles são mais assim, né? Não, não. São bem agitados. Agitados são. Ah, pai e mãe agitados, não é difícil ter filho calmo. Verdade. E falando em agitados e tudo, você também, a gente vai terminar aqui, é claro. O tempo é curto, né? Para o papo com a Maristina, que daria assim horas e horas. Mas vou terminar esse papo sem compromisso, com uma parte que me lembra muito, que eu tenho muita saudade, muita lembrança sua, que é esse outro palco com a Grupa Taualpa. Nossa. E inesquecível. Se eu tenho até vontade de chorar, viu? Porque... Clebinho, Paulinho, Rosângela Teixeira, que afinal você... É, a Rosângela foi a primeira, né? A vocalista, que é filha do Seu Paulo, que é o idealizador do grupo. Saudou Seu Paulo, né? Clebinho Teixeira, o Paulinho, o Duda, Marcelino. Nossa, que galera! Muito bom! Nossa, era uma turma muito boa, os ensaios, os instrumentos, era o Seu Paulo que fazia. Ele tinha uma... Ele era muito bom. Muito detalhista, né? Então, nossa, o Adalberto... Tá certo. Muito bom! A toda essa galera aí, pra toda a geração que acompanhou e viu essa mulher brilhar nos palcos da Taualpa, um pouquinho agora, uma palhinha pra encerrar, da Mercedes Sousa. Vamos lá! Porque o tempo passa, nós vamos ponendo beijos, e o amor não nos reflera, como a Dier... Aí é o Fagner, né? Ah, mas eu não vou fazer muito bem o Fagner, não. Um beijo pra vocês, saudades. Um beijo, obrigada. E que bom. Quando precisar, estamos aí. Ah, vamos chamar várias vezes. Gostaram? Tenho certeza. Matou a saudade, né? Abraço, porretenças. Até a próxima! Até a próxima!